Opa rapaziadinha, mais um episódio da nossa série aqui de Cuphead E hoje a gente vai contra o Dado né mano Tô muito ansioso pra ver como é que ele é Na verdade eu já sei como é que ele é né mano, mas nunca joguei Na verdade eu não sei exatamente como ele é né cara, alguns boss eu não sei Eu sei que ele é um boss assim né, normal E tem vários boss antes de chegar nele né mano Enfim, se você gosta de Cuphead aí meu irmão, deixa o seu like aí embaixo E se você for novo no canal meu irmão, se inscreve aí também meu parça Tem vídeos novos todos os dias, é o meio dia, beleza? De vários jogos diferentes Então eu acho que pelo menos de algum aí você vai gostar E bora lá então rodar esse dado meu irmão, tô ansioso véi Ai meu Deus, vamo lá então, tem que vir aqui no try your luck É tipo, tente a sua sorte, alguma coisa assim né mano Ó, é welcome casino, tá, se quer, é, bem-vindo né, a entrada do casino, acho que é alguma coisa assim Vamo lá então, Inkwell Hell, bora lá Vamo ver, será que a gente vai começar, eu não sei como é que funciona Ah tá, eu tenho que vir pra, ah tá Tudo formal então, aqui tem um dado e ali na direita é o, é o, é o Diabo Bom, vamo lá então né mano Bora lá então, jogar no dado Deixa eu só ver os meus itens né mano É triângulo, quer ver triângulo Cara, eu acho que eu vou tirar o chaser e vou colocar o lobber né mano Porque dá mais dano, eu acho que nem vou precisar do chaser também Ai, vamo lá então, a ansiedade tá braba, bora lá então pro dado meu irmão, só, vamo lá All beads are off, bora lá então King dice, rapaziadinha, vamo lá Ah, ah, obrigado por, por chegar até aqui, você realmente conseguiu Mas agora você vai ter que ir contra mim rapaz Vamo lá então né, agora o bagulho vai ficar louco véi, meu Deus, já vai começar assim? Tá, eu acho que eu tenho que ficar girando o dado né mano Ó, vai vir um dado, atendi Tá, aqui é pra trocadinha, se eu só entender aqui rapidão Tá, trocadinha arma aqui, eu tenho que lembrar aqui os controles né mano, faz tempo que eu não jogo Tá, se eu cair no 3, eu ganho um coração, no 4 também e no 9 também Tá bom, vamo lá então cara Tá, eu tenho que tirar o número 3, vamo lá então Eu só tenho que saber o timing véi, deixa eu ver, dois Cara, esse aqui vai ser difícil cara, eu acho que quando aparecer o 1 eu dou o 10 né mano Deixa eu ver ó, 1, boa, deu bom Tá, vamo pro 3, ganhei uma vida a mais, agora eu não sei como é que é o 3, vamo ver Eu não sei qual que é o número dos bosses né mano Ah tá, é o charuto tá, tá beleza, então eu posso mandar esse tiro aqui? Posso mandar, calma Ih cara, pera aí, tá com o negócio Pera, 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 calma, calma, tá Agora, tem que ir pra lá Beleza, deu bom Tá, na cagada mas tá indo, na cagada mas tá indo Vamo, 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 vamo Já tomei um de dano né mano, isso que é... Calma, calma, vem pra cá Vem pra cá, já matei, tá Volta pra lá, beleza Esse aqui eu tô ligado um pouco mais, tá Fica aqui no tiro invertido, tiro invertido, tiro invertido Que sai, tá, volta Calma, espera mais um pouco Ai, tomei, ai meu Deus Ferrou, ferrou, ai tomei outro Não, 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 não Volta, tá, tá Calma, calma Mete dano aqui, mete dano aqui Morre bicho Caraca, não vai morrer não mano Nossa, pera Nossa, já tomei Vem, no primeiro bolo Nossa, quase passei Tá, tá, de boa Tudo bem, vamo mais uma vez aí Agora o coração é no 1, cara Vamo lá Esse aqui vai ser interessante, cara Eu gosto Esse aqui acho que é o meu bolo preferido, inclusive Vamo lá O 1 tem que ir no 3 Eu acho ou no 2 Acho que tem que ir no 2, né mano Vamo lá, calma Calma, ó 2 Acertei, boa Tá, vamo lá Tô com um quadro de vida, né mano Ganhei um mais um aí Como é que é o 1, cara Deixa eu ver como é que é o 1 Ó, é, tá Esses 3 bichinhos aí, beleza As bebidas, né mano Do cassino Tá, o que você aqui faz, tá Tá, tem um olhinho ali Ai, tomei Nossa, eu não sei os bagulhos, mano Calma Calma Tá Tá Tá, eu tenho que bater nesse negócio Pera lá Ai, tomei, meu Deus do céu Calma, calma Calma, tem que saber os timing também, né mano Tá, esse bicho aí tá Isso, tá Já derrotei um Beleza Tá, agora tem os olhão Calma, calma Calma, bate nos olhão Sai, beleza Tá, cada um é alguma coisa, né mano Ó, tira aqui, beleza Acho que aqui é bom usar o lobber Eu acho, né mano Não sei Ai, tomei, cara Caraca Tá, eu acho que eu tô acertando a moezinha Não sei Isso aqui dá pra dar pé E eu tomei Nossa, rapaziada Isso aqui vai ser foda, mano Tá fudido, meu parceiro Caraca, mano Vamos lá 1 de novo, cara Tá, e no 2 eu tenho que pular, então No 2 Vamos lá Bateu Tá No 2 No 2 Calma, agora tá invertido Tá, do lado contrário Então, acho que é no 3, então Eu acho, não sei Cara, não faço ideia Vou ir no 2, então Vai Boa, deu bom Tá, essa espetida aqui tá funcionando Beleza Tem que acertar o timer do dado, né mano Porque tem um bagulho lá que eu volto tudo Tá, e aqui de novo Beleza, isso aqui é meio difícil, né Voltar vai mais fácil Tá, aqui eu vou ter que mandar o lobber Eu tenho que saber a hora que eles vão bater Tipo agora, tá Eles fazem uma animação Aqui eu tenho que pular Tá, ok Ah, tá, tô entendendo Aqui sai, beleza Tá, tô entendendo o jogo, cara Nossa, olha a plateia que tá ali, velho Os clientes, quer dizer Aí, tomei também, velho Vai ser difícil, rapaziada Pior que eu não vi nenhum vídeo de como passar Oh, caramba Tá bom, eu derrotei uma Eu já vou perder Já tô com muito de vida É a vida, né mano Literalmente Tá, quebrei outro Agora só falta a mulherzinha Aqui eu tenho que mandar Tem que pular, né mano Pra acertar ela E eu tenho que bater nesses olhão aí também, cara Mas, pelo visto, de boa Ela sozinha, né mano Sobe, tá dando aqui de boas Ganhei, beleza Só que eu tô com muito de vida Mas ganhei o primeiro pelo menos, né mano Ai, vamos lá então, cara Vamos lá Eu tenho que tirar o número 3 Pra eu sair daqui, né mano Tá, então eu tenho que acertar o número Número 2, eu acho, né mano Calma lá Tem que pular o número 2, na verdade Ó, calma Quando aparecer o 2, vai Vai Boa, beleza Tá, agora eu tenho que tirar o número 1, mano Nossa, isso aqui vai ser difícil demais, né mano Tem que focar em duas coisas Mas tá, tem que acertar o número 1 O número 1 eu tenho que acertar qual? O 2, né Não, não sei Tá, acho que é o 3, cara Eu acho que eu Calma Ó, quando vier o 3 Errei Caraca Tá bom Eu vou ter que jogar o 6 aí Como de vida de boas Vamos lá É bom que a gente testa primeiro Olha como é que é o 6 O 6 Que que é isso, meu Deus do céu É um cavalo Tá, é um avião esse Você tem que dar dano nisso? Não Tá Nossa, nem direi que eu tomei Nossa senhora Vai ser foda Esse aqui, rapaziada Meu Deus Vamos lá Número 2, cara Pelo menos é um boss diferente agora Vamos ver, ó Número 2, número 2 Eu tenho que ir no 3, eu acho Calma Calma, tá um pouco mais lento esse, né mano Acertei, beleza Ai, vamos lá Quatro de vida, vai Vamos lá Não vamos perder agora não, né mano Se for pra dar uma dano Vamos tomar uma dano lá pro final, né Tá, é o dinheiro do cassino Isso daqui, né mano Tá, isso aqui Se não me engano Calma lá Deixa eu entender, cara Tá Tá, calma Pula Pula de novo Ai, caraca Acho que era só o da Perry, né mano Perry não, da Dash, né mano Tem que acertar a cabeça dele? Sério isso? Putz, aí é foda Tudo bem, então Calma Dá o Dash, beleza Pô, mas sem o teaser vai ser foda Não gosto muito de mirar, né mano Tá bom, mas tudo bem Calma Dá o Dash, beleza Volta Beleza Tá, certa a cabeça Certa a cabeça Certa a cabeça Certa a cabeça Vamos lá Vai rodar de novo Ó, pula Dash Dash, beleza Ó, cara Foi o Dash pro lado errado Eu mandei ir pro outro, mano Tá, mas é só isso que ele faz Tá, eu só tenho que pegar isso, né mano Pegar o timing Tá Ê, não vi o outro embaixo Caraca Vai ser foda, mano Mas é bem de boa Tinha que acertar antes, mano Agora eu já tomei muito dano Mas é só você ficar aqui, ó Paradão E acertando a cabeça dele, né mano Até ele morrer Aí quando ele fazer isso É só você sair Dá o Dash Dá o outro Vem aqui, beleza Troca de tiro Manda esse Ganhei, beleza Tá, esse aqui também é de boa, cara Vamos lá Os primeiros bols pelo visto É bem de boa Eu que tava dando uma vacilada mesmo É verdade Vamos lá, estamos aqui novamente, cara Esse vídeo eu tô vendo que vai ficar longo, né mano Vai ser legal, pelo menos Eu gosto do King Dice, mano Acho que vocês também gostam Tá, agora eu tenho que tirar o número 3, cara Então quando eu vi um 1 Eu vou Isso, beleza Ganhei mais um Um coração, né mano Qual que é o 4 mesmo? Eu já fui no 4? Não lembro agora Deixa eu ver qual que é o 4, mano Ah, tá Esse aqui é outro Tá Aqui Deixa eu tentar entender Eu tenho que pular nesse Caraca, tá Calma Calma Sai Tem que acertar ele, né mano Vamos lá, vamos lá Ó, pulou Tá, acho que é de boas Eu espero Ó Ih, cara Eu fui muito Tá, tem que esperar um pouquinho Pra dar espaço pra eu dar Dash, né mano Tá, ele vai mandar isso Não sei o que que isso faz Mas eu vou tentar desviar o máximo possível Ó Tá, ele desce Tá Tá Opa Sai Tá Tá Ah, é um pouco difícil Mas nem tanto, cara Mas é dificinho também Tem que ficar ligado É tipo assim Ô, cara Eu fui muito pra esquerda Os boas, eles são muito É, de boas Tem uma mecânica só Só que são vários, né mano Por isso que eu tenho que ficar ligado Vamos lá O número 2, cara Esse vídeo vai dar um trabalho Não pra fazer, hein Já tô vendo já Tá, depois do 3 Vem o 2 Então eu tenho que ir no 1, né mano Ó, quando eu vi o 1 Errei, caraca Tá bom Vamos ver qual que é o 3, meu Não lembro Acho que o 3 é fácil, né Não lembro agora Deixa eu ver É, é o charutão Cara, o charutão Eu acho que é o segundo mais fácil, né mano O mais fácil Eu acho que é o das moedas lá Tá, aqui é só tirar invertido E manter, né mano Calma Aqui dá o Dash Tá, esse aqui é até que é de boa, cara Eu que fui muito mal no começo mesmo, né mano Vamos lá Vamos lá Espera Sai Tá, esse negócio muda de direção, né mano Calma Tá, só manda invertido Manda invertido Manda invertido Dá o Dana que bravo Sai Calma Volta Tá, é só manter Calma, eu errei o bagulho Mas tá bom, tá bom Dá o Dash, beleza Se eu tocar o Lobber Ah, ele não vai Ah não, ele vai sim, beleza Nossa, dá pra ficar trocando então Nossa Se eu ficar trocando dá mais dano Nossa, beleza Descobri uma Caraca Ganhei, beleza Tá, mas pelo menos Eu descobri uma coisa nova aqui, pelo menos Eu posso ficar trocando de tiro assim Eu dou mais dano, cara Aqui eu não sabia que dá pra fazer isso não, cara Entendi, mano Vou fazer isso na próxima Mas agora não dá, né mano Mas estou com a minha Ultimate, né Caso eu precise Tá, agora tem que acertar o número 2, cara Vamos lá Quando eu vi um Acertei, beleza Ganhei mais uma vidinha Estou com duas agora Bom que pelo menos o jogo dá vida, né mano Se não vai ser mais foda ainda Vamos lá Essa menininha aqui, cara Tá, aqui eu acho que o Lobber Não funciona tão bem, né mano Mas de boas Calma Dash, beleza No caso do Baron, né mano Você me troca os nomes Calma Calma Vai mandar o que? Vai mandar isso Sai, beleza Ó, mantém Caraca, eu fiquei sem espaço Esse é um pouco difícil, cara Tá, o bichinho Sai Sai Calma Calma Pula ele Muito bem Tem que aos... Ah, eu posso quebrar ele Entendi, entendi Sai Beleza Dá dano Dá dano Dá dano Dá dano Beleza Ó, mais um bagulhozinho Sai, beleza Só manter, mano Só manter essa Que é nóis Ó De boas De boas Bate no bichinho Ele não morreu Morre bicho Beleza, agora foi Calma Calma Tá, beleza Vamos lá Morre menininha Por favor, o menininha Ah, é dois, né mano É um menino e uma menina E um em cima e um embaixo Beleza, então Ganhei aqui dele Tomei dano Eu acho que tomei só um aqui Eu não lembro agora Acho que só um, né mano Tá, agora tenho que acertar o número 3, cara Ai, vamos lá, mano Tá, aí Tá É depois do 2, então Quando eu vi o 1, 2 Errei Errei o time Nossa, eu não acredito Tirei 1 Vamos ver que acabou a 5, então Ai, rapaziada Vai ser foda É o coelhão, beleza Deixa eu entender Esse aqui eu não faço ideia, cara Os outros tinham pelo menos uma noção Tá O que eu faço? Dash Dash, beleza Tá, 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 beleza Esse negócio ficar rodando Tá, o que eu faço por isso? Barry Beleza, atendi Tem que dar o, tem que dar o Perry, tá Que quando vier eu tenho que dar o dash Sai, dash, beleza Tá, quando eu ver que eu vou morrer Aí eu uso o Ultimate, né Que eu posso Ih, eu não vi embaixo Nossa, eu não vi que podia vir embaixo Que era só em cima, mas tá bom Tá, vamos lá, mano Tá, vai ser foda, cara Tomara que vocês aguentem assistir até o final Vamos lá, número 2 Número 2 é o mais fácil, né, mano Só que eu tenho que acertar Vamos lá, é 3 Calma Qual que vem primeiro? Ah, tá, é depois do 1 Então quando eu vi o 1 2, beleza Também tem o tal de acertar o timing também Mas eu tô conseguindo acertar até, mano Tá, vai ser aquela das moedinhas, né, cara O mais fácil é o das moedinhas Ou o isqueiro Eu não sei qual dos dois é mais fácil Se bem que eu acho que é o isqueiro, cara Porque eu sei que eu tenho que ficar mirando, né, cara Não gosto muito de ficar mirando Tá, vamos lá Ó, só abaixa Pula, beleza Fica aqui E mira neles, né Finalmente eu tô mirando Mas eu não tava mirando nenhum boss Tá, vamos lá Porque eu usava o teaser, né, mano Ó, putz, mas o que eu faço aqui, cara Tem que dar um pulo bem, bem, bem de boas, né, mano Tá Tá Dá o dano Dá o dano Vem pra trás Ó, espera Vai, beleza Fica aqui E dá o dano É, esse aqui é até que... Eu acelerei muito, na verdade Acho que é mais fácil que o cinzeiro mesmo, né, mano Ih, cara, aí, calma Tá Tá, beleza Ah, não precisa nem pular, né, mano É só eu dar o dash de qualquer forma Que eu já vou passar também, né, mano Boa, boa Vamos lá, então Dá o dash Calma Dash Beleza Nossa, muito mais fácil É, esse aqui é com certeza o mais fácil, pelo visto E já ganhei, beleza Tá bom, tô aprendendo bastante cada boss, né, mano Esse aí tá ficando legal Gostei Uh, vamos lá, cara Tem que tirar um 3, né, mano Um 3 ou um 2, tanto faz Tá, beleza Só não tirar um, né, mano Só não tirar um Calma lá Ó Tá, tem que tirar O mais certo é eu tirar o 3 direto Tá, então vamos lá Depois do 1 Vem o 2 e o 3, tá Ó Errei Tá, 2, mas tá bom Posso ficar aqui Vou ter que tirar o número 1 agora, cara Tá, quando vier o 2 Eu pulo Isso, beleza, tá Vamos lá Qual de vida ainda Tá bom ainda Tudo bem Se eu se manter assim, eu tô bem Vai ser esse aqui, né, cara Esse aqui é até que de boa, cara Eu acho que seja o mais fácil Depois do Entre o 4, 5 e o 6, né, mano Calma Apertei errado, cara Aí foi no momento errado Mas de boas Se eu não tomar mais dano, tá bom, né, mano Calma, bichinho Bichinho, bichinho Mata ele, beleza Vem pra cá Tá Eu queria ter acertado o Perry, hein, cara Porque eu ia poder usar a porreza Mas de boas Ai, caralho Mas faltou plataforma Certo aqui, beleza Ah, mano E a foda Eu tomei dano Mas Tudo bem É só eu ir de boas, né, mano Porque aí eu vou ganhar mais uma vida depois Então vai estar mais safe Calma Ui Tá, deu bom Às vezes eu tenho que parar de atirar às vezes, né, mano Não preciso ficar atirando toda hora Calma Espera um pouco Isso, continua Tem que ir de boa, né, mano Não adianta ir rápido Ganhei, beleza Agora é só pegar mais a outra vida E não tomar dano Que aí eu já chego no Kingdash com 3 de vida, né, mano Vamos lá Mas agora deve ser os boas mais difíceis, né, cara Só que eu tenho que tirar um 3 agora Caraca Tá, vamos lá Vamos tirar um 3, por favor, cara Se eu errar, o foda é que eu vou ter que jogar outro, né, mano Vamos lá É o 1, 2, 3 Tá Quando vier o 1, eu pulo Ai, meu Ai, meu Deus do céu Eu tô pulando muito antes, cara Nossa, vou ter que fazer outro boas, tá Ai, vamos ver qual que é o boas 6, meu Ah, tá Esse aqui Nossa, esse aqui eu não entendi direito, não, cara Esse aqui vai ser foda Tá Tá Acho que esses bichinhos, eles vão Ah, não, fantasminha vai em mim Calma É, isso mesmo Fantasminha vai em mim Entendi Tá, agora Dá dash Ô, caralho, não foi o smoke bomb Tá Tá Vou usar Ah, caralho, apertei pra usar o ultimate, não foi? Rapaz, esse aqui é difícil, cara Não quero apertar Não quero pegar o 6, não Ih, agora já vem um 6 pra ganhar o coração Então eu já vou Eu vou até dar retrai Porque eu acho que muda, né, mano Deixa eu ver, ó Vou mudar É, vai pro 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 Beleza Vamos lá Tem que tirar o número 1, cara Vai ser as bebidas, né, mano Vamos lá Pera lá, mano Pera lá Ai, não Se eu errar o primeiro eu já dou retrai, né, mano Vamos lá, cara Ó, calma Tá 2 Calma lá Qual que é a sequência? 1, 2 Tá Quando vier o 2 Não entendi, cara Não, quando vier o 3 Não, o 2, na verdade Tá, vem o 2 Vem o 2 Errei de novo, cara Não tô conseguindo acertar o time, cara É muito rápido, né, mano Vamos lá, tem que acertar o 3 agora Calma Calma Isso, beleza Tem que ir mais de boa, né, mano Tá, o 3 é qual mesmo? É as moedinhas? Ah, não É o cinzeiro, eu acho, né, mano Tá, é o cinzeiro Beleza Vamos lá Eu posso ficar mudando de tiro, né, cara Isso aqui é bom por causa disso Beleza Vou tentar fazer isso Então, vai, vai, vai Troca de tiro Calma, esqueci de desviar, beleza Tem que focar em duas coisas, mano Ó, vamos lá Mete os dois tiros Mete os dois tiros Mete os dois tiros Mete os dois tiros Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Tá, agora vaza um pouco Fica com esse tiro aqui um pouco Sai Ó Desce, beleza E continua com esse tiro Ó Agora fica mudando Fica mudando Fica mudando Fica mudando Vai, 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 vai Vamos lá Vamos lá Calma Fica aqui um pouco Ai Tá, de boa De boa De boas Calma Desces Vamos lá Fica trocando de tiro Fica trocando de tiro Fica trocando de tiro Morre, 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 morre Já tô até com a poderzão, cara Beleza, ok Tá, esse aqui é bem de boa Eu que tô meio dando de besta mesmo Mas aprendi essa estratégia nova aqui, né, cara Vamos lá Agora tem que tirar o número um ou dois Beleza, se eu não tirar três Se eu não tirar três Que tamo safe, ó Vamos lá Beleza, consegui, cara Boa Vamos lá Boss 4 Eu não sei o que o Boss 4 faz Não lembro de nenhum, né, mano Pro número Ah, tá É a menininha Tá toda hora sendo ela Menininha não, né, cara É o casal, na verdade Mais de boas Aqui a gente não clica pra gêneros Calma Calma Dá dano aqui no bichinho antes Beleza A gente tem que dar o Perry também Não precisa, né Mas é bom dar o Perry também Calma Calma Tá Tá Ok De boas Vem pra cá O que você vai fazer? Vamos mandar esse negócio aí Sai Ok Mete dano Mete dano Ó, pula pra cá Calma Ok Quase tomei dano Tá Tá Ok Ok Tá morrendo, mano Ó, calma Desce, beleza Ai, tá Deu bom, deu bom Vamos lá Vamos lá Tá quase morrendo, cara Ó, que beleza Ah, se bem que esse aqui é bem de boa Eu nem tomei dano Eu nunca tava perdendo nesse, né, mano Tudo bem, então Vamos lá pro próximo Tô muito bem agora Beleza Daqui a pouco chegou no dado, né, mano Ai, vamos lá, mano Tô já com poderesão também Isso, não posso tirar o número 6, né, cara Vamos lá Número 3, cara Tá, tem que ir no 2, cara Ó, vem o 2 Calma Errei, tá Eu vou ter que jogar o 5, cara Ô, caraca Ah, tá bom, cara Tudo bem Como é que é o 5, mano Ah, é o coelhão, tá Coelhão, pelo visto É de boa, pelo visto Posso ficar trocando de tiro? Posso, beleza Eu dou mais dano assim Calma, ó Dá o dash Tem que dar o dash Sai, beleza Mantém agora o Olha aqui, calma Calma, calma Ó, sai, beleza Vai ser de boa, cara O mais difícil eu acho que é Tá, calma Ai, apertei Não foi, cara Putz, aí Aí ferrou, cara Calma lá, calma lá Calma lá, sai Muito bem Vamos lá, cara Vamos lá Ah, mas é muito difícil De dar o Perry assim, cara Nossa Por ser muito difícil, né, cara Ó, calma Sai, beleza Posso, eu tomei 2 de dano aqui, cara Isso não foi legal, não Ih, cara Eu esqueci disso, tá Tá, tá Ganhei, tá Ok, tomei 2 dano de besta Mas tudo bem Tamo vivo ainda Nós podemos pegar uma vida a mais Beleza Vamos lá, senhor dado O que você vai mandar pra mim aí Ó, eu tenho que tirar o número É 2 ou 3, tá Só não tirar um, por favor Porque senão eu fico muito triste Ah, eu tenho que tirar o 3, na verdade Mas eu já pego a vida Ai, vamos lá, cara Ó Beleza 2 Ah, tá Acho que tinha pegado 3, tá Mas de boas Pelo menos não vou pegar o número 6, né, cara Vamos lá Tenho que tirar 1 agora, cara Ó Errei, né, cara Nossa senhora Mas tá bom Tudo bem, tudo bem Ai, meu Deus Vamos lá, então Vamos lá É um bolão Não entendi direito Tá, dá dano aqui nele Eu não sei o que você faz, mano Tá, que isso, cara Tá, já tira luz Tira luz Tá, agora tem esses quadrados, cara Calma Calma Ih, tem outro quadrado Calma Calma, vai mandar luz, tá E vem os quadrados Tá, tô entendendo Tô entendendo Calma, só manter Ah, esse aqui tem que ir de boa, pelo visto Se continuar assim, tá de boa Calma, vai vir a luz Tudo bem Agora espera o dado Vem aqui Vem aqui, não é dado não, né, cara É o bagulho de sinuca Ih, vem um bagulho do nada aqui, cara Ah, não Eu tô quase morto Sai Dá, dá dano, dá dano Não vamos usar o ultimate aqui, não Não vamos usar aqui, não Calma Ó, sai Luz, beleza Calma Calma Ah, apertei 10 pro lado errado, cara Nossa senhora Tá bom, tá bom Meu Deus do céu Ai, voltamos tudo, cara Vamos lá Calma lá, mano Esse vídeo aqui vai ficar longo Mais de boas Beleza Tô aprendendo os times agora também Aqui vai ser o bagulho de aposta, né, mano O dinheiro de aposta Esse é de boa Esse é de boa Vamos lá Tô passando ele aqui De boas, hein Pra cá Ganhei já direto Beleza, ok Não tomei nenhum de dano, cara Tô ficando melhor Tô ficando melhor Uh, vamos lá, cara Tá, agora tem que tirar o número 3, cara O que tá me ferrando mesmo É eu tirar os números certos, né, cara Senão eu vou ficar muito tempo aqui Tá, tem que ir no 1 Tem que ir no 1, ó 1, 3 Ah, não foi Ah, não, mas tava certo Tá, não tem problema Tá, calma lá, mano 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 No 3 eu vou Calma Ai, não foi, cara Pela lá Beleza, foi Boa Vamos lá 5 de vida, cara Não posso tomar dano aqui, cara Esse aqui é o da menininha, né Do casal, tem que lembrar disso Tudo bem, tudo bem Esse aqui, ele é de boas Quase tomei dano de primeira Achei que as batalhas Eu já ia se mexer direto Mas não Calma Ah, não, velho Mas aí foi o pior bagulho possível Mas tá bom Se eu se manter assim, tá bom Com 4 de vida, né, mano Tô bem ainda Ó, calma Tá Calma De boas É que esse aqui tem que focar um pouco, né, cara Vamos lá, vamos lá Tem que bater aqui no bichinho Vamos lá Vamos lá Vem Calma Sai, beleza Calma Isso, tudo bem Eu só tenho que saber um pouco dos bagulhos aqui, né, mano Que hora que o bagulho cai Que hora que eu tenho que dar dash Aí fica mais tranquilo Tem hora que eu não preciso dar dash, né, mano Tá, o pantinho eu já ganhei Beleza Vamos lá 4 de vida, cara 4 de vida, tô indo bem agora Eu vou sentindo energias boas, cara Já tô com o poder também Eu tenho que tirar o número 3 Eu não posso tirar o número 2, né, cara Por favor, aí Vamos lá É, tá Tá Calma No 1, hein No 1, hein Ó Calma Foi, beleza Tá, agora eu tenho que tirar o número 1, mano Ai, ai, vamos lá, então Número 1 Número 1 Calma lá É, deixa eu ver a sequência 3, 2, 1 3, 2, 1, tá Então no 2 eu tenho que pular, cara Vamos lá Ó Isso, boa Vamos aí 5 vídeos aqui, meu irmão Deixa eu não tomar dano agora Vamos lá, qual é o número 7, cara Ah, tá É a menininha que roda Esse aqui eu acho que eu já conheço De sério que ela é bem fácil, cara Se eu acho que se eu usar o Lobber É melhor, né, mano Tipo, aqui eu tenho que dar Tenho que dar dashes, beleza Aí Calma que o Lobber não tá chegando, cara Ó, tá Aqui eu dou dash, beleza Aí Ai, cai Nossa senhora, ela vai várias vezes Achei que era só uma vez Caralho, não sabia disso não, cara Calma Já tomei dano Mas de boa Um uso de dano não solta Não tem problema não, né, cara Tem problema não Sai Vamos lá Invertido Uso invertido Uso invertido Vamos lá Dash Ah, caralho Como assim, mano Já tomei dois de dano aqui Uso aí é foda, cara Esse aqui é bem fácil mesmo, cara Mas eu vacilei muito, mano Sai, beleza Ganhei já Nossa, não acredito que eu tomei dois de dano aqui Cara, se fosse só um, beleza Dá até pra relevar Porque era a primeira vez, cara Só que duas vezes é sacanagem Tá, agora Eu posso É Enfrentar o dado Tem que tirar o número 3, beleza Ai, vamos lá Número 3, cara No 1, hein No 1, hein Isso, vamos Tá, agora é o seguinte A baseada Se eu tirar o número 1, eu volto tudo sem perder nada Eu só volto tudo, cara Eu só não posso tirar o número 1, véi Calma lá Tá, quando vier o número 1, eu já saio Calma Calma, quase acertei o número 1 Calma Eu tô com muita agonia, cara Ai, meu Deus, cara Mano, eu só tava dando o número 1 Eu tô com muito medo Isso, dois Beleza, acertei Tá, agora vai começar a parada Calma, vem pra cá, tá Tá, já começa a dor Ih, já errei, já Nossa, nossa Calma, calma Tá, tá Ih, tomei já Não Tá, calma Eu vou usar o poder Eu vou usar o poder pra me salvar Calma, calma, calma Fica mudando de tiro Fica mudando de tiro Muda de tiro Muda de tiro Muda de tiro Muda de tiro Volta, tá Eu acho que não rende a muda de tiro não, cara Porque a bolinha não chega, cara Calma Calma, tá Vamos lá Ai, tem que dar dash, cara Nossa, será que eu fui bem? Ai, eu fui metade, cara Nossa, é muito difícil, cara Caraca, rapaziada Vai ser muito forte isso daqui, cara Eu tirei um já de primeira Pera lá, mano Vamos lá Número 1 de novo, cara Vamos lá Esse aqui eu só tenho que focar, cara Os dois Cada um faz animação, né, mano Vamos lá Esse aqui vai vir os olhos E eu já tomei, cara Mas eu vou continuar Vou continuar Não, se bem que não vale a pena, né, mano Se bem que não vale a pena Vamos lá Número 1 de novo, cara Ah, já passei de um, tá Passei de outro, beleza Só falta a mulherzinha Esse aqui é a última que sempre fica, né, mano A taça Vamos lá Só manter Só manter E esse aqui vai ser bem de boas, né, mano Beleza Vamos lá Sem tomar dano, cara Sem tomar dano Vamos lá Número 3, cara Bota que eu tenho que ficar focando em fazer isso aqui toda hora, né, cara Você cansa Ah, acertei o 2, cara Ah, aí é foda, mano Mas tá bom Esse aqui não tem como tomar dano, não, né, cara Pelo amor de Deus Vamos lá Dash, beleza Fica aqui e já dá o dano Beleza Esse vai ser bem de boas, né, mano Calma Calma Dash Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ganhei, beleza Sem tomar dano, cara Bola que eu vim nesse daqui sem querer, cara Aí é foda Mas tudo bem, tudo bem Tá, tem que tirar o número 3 agora, né, mano Vai pro 4 Só não posso tirar o número 1, na verdade Vamos lá Ó, número 3, hein Calma Calma Tirei, beleza Número 4 é a menininha e o casal É o casal Tem que lembrar, é o casal, né, mano Não posso errar isso Vamos lá Tô com 5 de vida aqui, cara Não toma dano, por favor Que aí fica mais de boa os outros, né, mano Pô, se eu chegar com 5 de vida no rei dado Eu tô bem demais, né, mano Nossa, é verdade, né, mano Eu posso fazer Pode acontecer isso, né Se eu conseguir fazer isso Eu já passo do dado Não é possível que eu não consiga passar, né, mano Calma Ah, não, véi Que dano, bista Ah, não, véi Caraca, mano Pai, tô suando já, cara Ganhei Boa, acho que eu ia tomar dano agora Mas de boas Vamos lá, qual de vida aqui, cara É só pegar o outro coração e não tomar dano Aí eu chego com 5 de vida e ganhando boas, mano Vamos lá Ah, vamos lá, cara Tem que acertar o número 3 Eu não quero acertar o 2, por favor Porque senão eu vou pra aquele cavalo, caralho Vamos lá, número 3, cara Vamos focar aqui Ah, acertei o número 2 Não acredito, mano Agora eu vou ter que jogar o cavalo, né, mano Tem que prender, né, mano Se eu prender fica de bom Mas isso aqui é difícil, mano Eu tô até no avião O avião é horrível demais Pelo menos na Ultimate, né, mano Calma Calma, tem muita coisa passando, cara Nossa Ainda, mano Caraca, véi Ah, não Eu nem vi que me atingiu, mano Vai ser muito difícil esse cavalo dos infernos, mano Tá, tá vindo fantasma Sai, beleza Calma Agora só explodir Volta Aí, não deu Gastei todas as minhas vidas aqui Não acredito Sai Ah, não, véi Porra Ah, mas quase passei ainda Nossa senhora, cara Vamos lá Esses porrinhas aqui de novo Já tô passando de quase todos Ganha deles Ganha deles Ganha deles Vamos aí Vamos aí Mandou o olhinho Ganhei, beleza Vamos lá, cara Número 3, cara Vamos lá Por favor, jogo Ó, número 3 Número 3, ó Calma Tava certo Tava certo Calma, tem que ir no 2 Isso, beleza Tá, agora o número 1 Beleza Ah, vamos lá, cara Número 1, cara Número 1 é no 3 Isso, vamos Só não posso errar o próximo, né, cara Se eu for pro 6 de novo Eu vou perder todas as minhas vidas lá, cara Vamos lá, sem tomar dano aqui de novo Por favor, mano Vamos lá Morre Morre Por favor, morre logo Sai, bichinho Sai, bichinho Morre, 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 morre Ganhei, beleza 5 de vida aqui, cara Por favor Só não vai no 6 Por favor Só peço isso Ai, cara Vamos lá, mano Tá foda Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Vamos lá Vamos lá Ó, no 1, hein Não, no 1, não No 2, ó Calma Isso, graças, rapaz Agora é no número 9, mano Vamos lá Tem que tirar 3 Vamos lá Errei, caralho Mas tá bom Número 8, tá Não sei o que o número 8 faz Eu acho É, menininha Não, é o bolão, tá Entendi Tá, cara Esse aqui eu tenho que só focar Não é difícil Eu só vou tomar um monte de dano Aqui, não sei por que, tá Quadradinhos Calma, calma Ó, sai Beleza Quando ele brilhar É porque ele vai tacar o bagulho, né, mano Sai Foda esse espadado, né, mano Não sei direito onde que eles vão Mas de boas Calma Eu posso ficar trocando de tiro aqui, né, mano Também Calma, calma Ó, fica trocando de tiro Fica trocando de tiro Troca de tiro Troca de tiro Troca de tiro Calma, calma Sai Calma, luzinha Luzinha Ó, sai Beleza Mantém, mantém o bagulho Mantém o bagulho Se bem que eu acho que assim não dá tanto dano não, né, mano Acho que dá mais Mais de boa Vamos lá Vamos lá Ó, sai Calma Calma Calma, sai Não Ai, tomei dano ainda Não, não, não Não, volta no jogo Tá, 3, 3 de vida Tá, tudo bem Se eu chegar no dado com 3 de vida, tá bem, né, cara Eu só não posso acertar o bagulho lá de novo Na verdade, não acertei, né, mano Eu tô com medo de errar Eu tenho que tirar o número 2 Nossa senhora Eu só posso tirar Na verdade, se eu tirar o número 1 Eu jogo outro boss Mas eu ganho mais uma vida, né, cara Tá, só não tirar o número 3, então O 9 até tá valendo Número 2 Tá, número 2 Ele está Calma Tá, no 3 eu pulo, então Acertei, beleza Tá, agora só não tirar o número 1 Beleza Aí vai começar o dado Vamos lá Número 2 ou 3 Calma Calma Calma, calma Tô muito louco Calma Calma Isso, vamos Vai começar a parada, cara Ó, ó Aqui tem que dar dash Calma 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 Beleza, boa Vamos lá, rapaziada Tô confiante agora Vamos lá, mandar as cartinhas Calma Dash Aqui 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 Vamos Vamos Beleza, boa, boa Só vamos, rapaziadinha Acho que agora eu entendi, mano Agora eu entendi Calma lá Dash Vai Ei, errei, tá bom Tá bom Calma, volta pro jogo Volta pro jogo Volta pro jogo Volta pro jogo Vocês confiam, rapaziadinha Comenta aí embaixo Quem tá comigo digita 1 Vamos lá, vamos lá Ó Ó Mantém Ai, não manteve Ai, calma, calma, calma Tá, tá, tá Vou usar o poderzinho na próxima Calma, calma Vou usar Vou usar, vou usar Morre, bicho Morre, bicho Por favor, cara Vai Vai, sai das cartas Eu acho que eu ia tomar dano Vai, mantém Mantém Nossa, mais um ganho Nossa Ai, eu vou coringar aqui Rapaziadinha Nossa, não acredito Mano Eu não acredito Nisso Nesse final, cara Não acredito Nossa, bom demais Rapaziada Ai, mano Nossa, senhora Tirei um peso Da minha consciência Agora Achei que ia ficar aqui Umas três horas Na minha mente Nossa, beleza Deu bom Deu bom, rapaziada Gostei demais desse boss Tipo assim É difícil Mas, né É interessante, né, cara Vários boss Várias mecânicas e tal A mecânica do dado Que deixa você mais Com aflição ainda Enfim, rapaziadinha Conseguimos aí O próximo episódio Vai ser o final Contra o diabo Então se você gostou, meu irmão Deixa o like aí embaixo Que deu muito trabalho Fazer esse vídeo Se inscreve Caso você seja novo Aqui no canal Tem vídeos novos Todos os dias Ao meio-dia E também ativa o sininho Pra toda vez que eu mandar um vídeo Você receber uma notificação Bom, rapaziada É isso Nos vemos No meu próximo vídeo Valeu